Os processos de licenciamento ambiental vão ficar mais rápidos. As novas regras anunciadas hoje pelo governo vão simplificar as licenças. A ideia do governo é tornar os processos de licenciamento mais claros, transparentes, seguros e precisos. Isso quando a obra for nova, ainda não estiver regularizada e for avaliada como de baixo impacto ambiental pelo Ibama. O que não vale para grandes empreendimentos como hidrelétricas. Um exemplo das mudanças é o caso das linhas de transmissão de energia. Até a portaria desta sexta-feira, as três licenças necessárias demoravam até dois anos para serem concedidas pelo Ibama. Com a nova regra, este tempo pode cair para seis meses. Outro exemplo é sobre o pré-sal. Na Bacia de Santos, 17 empreendimentos ligados à exploração de petróleo vão ser licenciados de forma conjunta. e não individualmente como vinha ocorrendo. Mudaram também os prazos para um interessado apresentar os detalhes de uma obra junto ao Ibama. Este empreendedor vai ter 60 dias para elaborar este detalhamento e o Ibama o mesmo período para dar a resposta. Antes da norma de hoje, os prazos eram muito variáveis. Houve no Ministério do Meio Ambiente um caso em que este procedimento demorou três anos. Com isso, nós estamos dando regras claras, prazos, novos prazos, reduzindo em muitos casos os prazos, regularizando empreendimentos que não têm licença ambiental, dando clareza quais são os procedimentos que devem ser adotados, definindo regras para a participação das instituições federais que têm envolvimento no licenciamento ambiental federal e mais do que isso, possibilitando com que a sociedade possa acompanhar agora com toda clareza e objetividade os ritos de licenciamento, os procedimentos adotados pelo Ibama, como que as instituições envolvidas vão participar, quais são os prazos de análise e mais, dando clareza sobre a qualidade dos estudos que são apresentados. O governo ainda vai regularizar 55 mil quilômetros de estradas federais que foram construídas antes da Lei Ambiental de 1981 e, por isso, não tiveram licença ambiental. O tempo previsto é de 20 anos. Já para a regularização de 37 portos no país, que estão nesta mesma condição, o prazo será de dois anos. Os recursos estarão previstos em futuros orçamentos da União.